Música Nossa equipe conheceu pessoas que passam até 8 dias subindo os rios, Xingu, depois o Iriri. Estamos na região sudoeste do Pará. Por aqui é fácil ver índios navegando nas águas turbulentas e em meio às pedras submersas. Música Muitos se aventuram aqui no Xingu pela pesca esportiva. Ou pela beleza natural, já que essa região é um mix de quedas d'água, cachoeiras, praias e corredeiras imensas. Música Ao longo da viagem, muitas comunidades são povos das florestas que habitam esse eixo dos rios. Subindo o Iriri, registramos uma cena nada comum para quem mora na cidade. A tentativa de subir o rio puxando as embarcações. Perceba que nesse barco é usado um motor central e mais duas rabetas na parte de trás. Na frente, homens puxam e amarram cordas o tempo todo. Música Enquanto os motores estão ligados, uma catraca na frente do barco vai ajudando a levar a embarcação para cima e garantir que o barco não volte. É uma verdadeira arte de vencer o rio até chegar em casa. Mas calma, que ainda tem muita viagem pela frente. Seu José Antônio é morador da Rezex Rio Iriri. O extrativista diz que só para chegar em casa ele já estava há três dias subindo as quedas d'água. A família saiu de Altamira numa terça-feira pelo rio Xingu. Nossa equipe registrou eles na sexta-feira, já dentro do rio Iriri. E ainda faltam muitas horas de viagem para chegar até a Rezex. E será que já está pelo menos perto, seu Antônio? Vai demorar uns cinco dias. Até chegar no destino de vocês? Até chegar no nosso destino. Vou lá para Nova Olinda, lá para a reserva extrativista Rio Iriri. A comunidade Nova Olinda, na Rezex Extrativista Rio Iriri, abriga centenas de famílias. Para fazer compras no comércio de Altamira ou ir ao supermercado, por exemplo, é preciso enfrentar os riscos dessa perigosa viagem. Todo verão é desse jeito. Esse ano tem até mais água, os outros anos a gente faz secar, que a gente não corta, que não anda não. O sacrifício é grande, é desse jeito. Quando a gente se corta nas pedras, alaga barco, arraia ferra. É desse tipo que acontece. E a vida de Ribeirinha é essa, sofrida desse jeito. Só que ninguém dá valor, né? Fazer o quê? E aí, quando chega um trecho desse aí, você tem que pedir para o pessoal descer, a família, para ficar mais maneiro? Descer, descer, para ficar maneiro, descarregar o barco todinho, com as coisas que vai, subir só o barco, sei que ainda dá trabalho. Povos das águas, das florestas, povos que vivem longe sim, mas que desfrutam de riquezas naturais, de encher os olhos. Legenda Adriana Zanotto